Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem Babi pra você do Domingão! Alô, você ligado na tela da TV? Muito boa tarde, chegou o grande dia! Depois de uma semana de ansiedade e de expectativa, tá aí pra você o grande clássico Babi! O primeiro do ano, depois de seis anos com os dois times numa Série A de Campeonato Brasileiro! Nossas imagens aéreas, direto do Barradão, no nosso drone, pra você acompanhar Vitória e Bahia! O Leão que chega cheio de moral ostentando um título nacional conquistado no ano passado, campeão da Série B 2023 com números maravilhosos, com 16 jogos de invencibilidade dentro desse estádio aqui, e o Manuel Barradas! Já o Bahia, com investimento histórico, mais de 50 milhões gastos em contratações, com o meio de campo dos sonhos de muitos times do Brasil! Vai ser o Babi mais forte dos últimos 10 anos, sem dúvida alguma! E aqui ao meu lado, Rodrigo Araújo, pra comentar esse clássico que é especial, que tem uma transmissão também feita com muito carinho pra você, que acompanha a TVE, a TV Pública do Estado da Bahia, com uma hora de pré-jogo e muitas novidades, hein? Fica ligado, acompanha tudo, não pisca pra não perder nada! Rodrigo, muito boa tarde pra você, que legal, que honra ter você aqui na nossa transmissão, boa tarde! Boa tarde pra você, Rainan, boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE! Um clássico sempre fica na história! Hoje, o Bavi mais uma vez fará história, um jogo importante pra tabela de classificação do Campeonato Baiano, mas um jogo também muito importante, pra que nós possamos confirmar o momento das duas equipes e o crescimento dessas duas equipes, visando a sequência da temporada! Pois é, é um Bavi importante, por isso que a torcida do Vitória marca a presença desde cedo aí, ó! Na arquibancada, você vendo torcedores chegando, descendo as escadas, pra preencher esse barradão que vendeu todos os ingressos de forma antecipada! O torcedor tá ansioso, tá nessa expectativa! De um lado, o torcedor do Bahia não vai poder estar presente aqui no barradão! Ainda não temos a torcida mista, né? Tivemos a volta! A última vez que tivemos torcida misturada no estádio foi justamente seis anos atrás! No dia 18 de fevereiro de 2018, os dois times ainda estavam na Série A e foi no Bavi aqui do barradão do Campeonato Baiano! E eu quero pregar pra vocês um Bavi de respeito, um Bavi de paz nesse domingão! E quero logo conclamar você aí que tá em casa, você que tá com sua família, você que tem um torcedor do Vitória em sua família, você que é Bahia, você que é Vitória e tem um torcedor do Bahia na sua família e vão assistir juntos, manda vídeo pra gente, vocês dois, com camisa do Bahia e Vitória, abraçados pro nosso WhatsApp, que vai aparecer no intervalo! Esse é o convite que a gente faz pra você! É o Bavi do respeito! É o Bavi de duas torcidas unidas! Mesmo que não seja no estádio, vamos começar essa trajetória! Tá certo? Pra ter a volta das duas torcidas no estádio! Mas a nossa transmissão é especial, já falei pra você! A gente tem uma seleção de repórteres pra trazer aqui na nossa transmissão e é claro que o Raoni Oliveira não podia ficar de fora! Tá lá na beira do campo e vai fazer a primeira participação aqui com a gente! Muito boa tarde pra você, Raoni! Boa tarde, Rainan! Boa tarde, Rodrigo! Boa tarde, minha gente! Boa tarde, minha Bahia! É isso mesmo, pai! Eu fico convocado do Carnaval pra chegar aqui na transmissão de hoje pra saber qual time vai macetar as redes hoje aqui no Barradão! De um lado a gente tem o Vitória, dono da casa aqui no Manuel Barradas Do outro lado a gente tem o Bahia Quem será que vai sair vencedor nesse Bavi? A nossa expectativa de fato é de casa cheia, certo? Eu já tô aqui sentindo o clima, a atmosfera do Barradão A torcida chegando, inclusive com expectativa de mosaico, certo? Da torcida rubro-negra, rapaz! De um lado Bahia, de um lado Vitória, de um lado o Esquadrão Do outro, o Colossal! E é sobre ele que a gente vai falar agora, viu? Eu já vou começar chamando a nossa Juliana Lisboa Que está acompanhando o time do Vitória Pra saber, Juliana Lisboa, boa tarde! Seja bem-vinda à nossa transmissão Como é que chega o Pitbull enraivado, certo? Pra esse grande clássico, o primeiro do ano O maior clássico do Norte e Nordeste Muito boa tarde, Raoni, Rainan, Rodrigo Todos os R's juntos e, claro, um boa tarde especial pra você Que tá acompanhando esse pré-jogo gigantesco Elaborado, construidaço que a gente aqui na TVE proporciona Pois bem, o Vitória vem de um momento mais complicado, né? Vem de uma derrota na Copa do Nordeste Vem também de um empate sem gols pelo campeonato baiano Mas ainda está 100% de aproveitamento aqui no Barradão Não perdeu ainda Aliás, nem sequer empatou jogando aqui em casa nesta temporada E se a gente for prolongar também Jogando no Barradão desde o ano passado Já tem quase um turno inteiro de campeonato brasileiro, por exemplo Que não sabe o que é perder dentro do Barradão Então é por isso, com essa torcida e também com a atmosfera do Barradão Que o Vitória vai jogar este primeiro bavi da temporada E não tem muitas mudanças na escalação Porque, diferentemente de muitos torcedores O Luan, que é um dos principais contratados dessa temporada para o Vitória Não estreia hoje A escalação vem um pouquinho mais conservadora do técnico Léo Condé E por isso a gente pode esperar um jogador Um time ainda um pouquinho mais controlado É o que a gente pode falar do Vitória por agora Mas vamos agora, Raoni, falar um pouquinho mais sobre outras situações Aqui dentro do Barradão Pode falar Exatamente, Juliana Lisboa Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também com os técnicos de Bahia De Vitória Essa, de fato, é uma grande atmosfera sendo criada aqui no Barradão E a gente lembra mais uma vez Para você que está em casa Para você que está nos bares espalhados pela cidade Também por todo o interior da Bahia Para ser um bavi de paz De boa na manha Cabeça de gelo Para ficar curtindo, de fato, essa transmissão aqui do Barradão Do nosso Baianão É importante a gente lembrar também Que a galera que está acompanhando a gente no youtube.com.br Precisa se inscrever no canal Ativar nosso sininho E dar muito like Além de comentar no chat Não é isso, Rainan? Afinal, você sabe muito bem que o pessoal do YouTube participa E maceta bastante no like, não é isso? É verdade, Raoni Torcedor que não pode vir aqui para o Barradão Torcedor do Bahia também Que não pode estar presente aqui Ele vai acompanhar tanto na TV aberta Para a Bahia inteira Mais de 13 milhões de baianos Poderem acompanhar Mas também no Brasil inteiro A partir das 3h30 da tarde Pela TV Brasil Vai passar na TV Brasil Em São Paulo, no Rio de Janeiro No Amazonas No Brasil inteiro O Bavi ao vivo E é claro também que tem o YouTube Para você que está no Brasil E não tem sinal de TV aberta Mas você também que está no exterior Vai poder assistir esse Bavi Na Austrália Nos Estados Unidos Na Inglaterra Não importa Não tem restrição de região Então já se inscreve no canal Para curtir essa qualidade De transmissão Que só a TV leva para você Está aí a Pelô A bola do campeonato baiano Esse baianão também que tem o Curió O mascote do baianão E já já a gente vai mostrar ele aqui Mais um Raoni Oliveira Vai bater um papo Lá na beira do campo Volta lá para trazer mais detalhes para a gente Olha, a gente está vendo aqui Nesse momento A entrada Dos jogadores do Bahia em campo Os goleiros Estão fazendo ali o aquecimento E já tem pressão Da arquibancada aí, né Raoni? Exatamente Aí não, Peralva Os jogadores do Bahia Acabaram de chegar por aqui Para fazer o seu aquecimento E a torcida do Vitória Já começa naquela pressão De mandante De dono de casa mesmo Para de certa forma Até intimidar Os jogadores do Bahia Que estão em campo Agora deixa eu saber o seguinte Quem está acompanhando Tudo sobre o Bahia Como vem o esquadrão de aço Como vem o nosso tricolor O tricolor do Bahia O tricolor da Bahia É o Costa Nosso repórter Costa Filho Que vai atualizar tudo para a gente Não é isso, Costa? Pois é, Raoninho Boa tarde a você Rainan, Rodrigo A você que está conectado Nas emoções do futebol Na tela da TV Se a gente já falou aqui do Vitória É hora de falar do tricolor de aço O Bahia chega ao Barradão Como visitante Na tarde de hoje E já algumas respostas Foram dadas Pelo técnico Rogério Senho Com a escalação Do tricolor de aço No gol Ele vai com o Adriel O jogador que tem atuado Nas partidas Do campeonato baiano Em entrevista coletiva No último jogo Diante do América de Natal Na Fonte Nova Pela Copa do Nordeste Quando o Bahia Venceu por 3 a 0 Ficou uma dúvida no ar Se o Adriel jogaria Ou se seria o Marcos Felipe O Adriel é mantido Como titular No jogo de hoje Aqui diante do Vitória Outra situação É sobre o quarteto tricolor Vai estar em campo Caulir Caio Alexandre Everton Ribeiro E Jean Lucas Estão na equipe titular De Rogério Senne São diversas situações Que vão acontecer Aqui em campo E como a torcida do Bahia Não pode estar presente No estádio Manuel Barradas Hoje Por uma determinação Do Ministério Público Do Estado A torcida do Bahia Está reunida Em diversos pontos De todo o país Aqui em Salvador Meu colega Juraci Santana Está acompanhando As movimentações Do tricolor de aço Não é isso Juraci? Boa tarde Muito boa tarde A todos Boa tarde Para você que acompanha As emoções do futebol baiano Na tela da TVE Olha só Dia de muita expectativa Bem vindos Ao maior clássico Do norte e nordeste Ao maior clássico Do nosso estado Ao clássico Bavi Dia de muita expectativa Tem muita gente No estádio Claro Já esperando Essa grande partida Daqui a pouquinho Começa E tem a torcida Que está acompanhando Em casa E tem também Aquela galera Que sai às ruas Para se divertir Para acompanhar Aqui mesmo No Ibuí É um dos pontos De encontro E olha Muita gente Vem para cá Nesse clima De união De comunhão Para torcer Para vibrar junto Até pessoas Que nunca se viram Se abraçam Torcem juntas Aqui claro A presença maior Da torcida Tricolor Muito confiante Até por conta Do retrospecto Sete anos Que o Vitória Não vince o Bahia No estadual A gente até percebe Alguns torcedores Rubro-negros Mas é esse Esse é o clima Esse é o clima De muita união De todo mundo em comunhão De todo mundo em comunhão Afinal de contas No final de tudo É o futebol É um pedido de respeito No final de tudo É uma disputa Claro A disputa no campo Mas no final de tudo O que conta É o futebol Aí né Que maravilha Juraci A galera Tá bem aí Virou uma arquibancada Particular Lá no Imbuí Nos bares A galera se reunindo Para acompanhar Se não tem como Sentir essa energia Essa atmosfera Do estádio Transformam os bares Nos estádios E aí Tem lá a transmissão Da TV Para mostrar tudo Para você Nosso drone sobrevoando Para mostrar como está O estacionamento do Barradão Lotado A galera que faz um pré-jogo Desde as 10 horas da manhã Tem gente aqui no Barradão E o nosso drone vai chegando Lentamente Até o estádio Manuel Barradas Que já já vai estar tomado De torcedores rubro-negros E a gente viu Lá no bar Que tem torcedor do Bahia Misturado com torcedor do Vitória E tudo numa paz É isso que a gente quer Na sua família Não tem torcedor do Vitória Você que é Bahia E não tem briga Não tem discussão Você que é torcedor do Vitória Tem torcedor do Bahia Na sua família E vocês convivem bem E é isso que a gente quer Também dentro do estádio Nas ruas de Salvador Nas ruas da Bahia Então lembra-se Lembre-se Respeito É o Bavi do respeito Que a gente está celebrando Aqui hoje Nesse retorno do Bavi Ao Barradão Com os dois times Na Série A Você vê aí o Muriel Sendo saudado pela torcida Do Vitória Vai ser titular No jogo de hoje O Lucas Arcanjo Segue machucado E os nossos repórteres Rodrigo falaram Que o Vitória Tem uma manutenção De base do time Que vem já jogando Há algum tempo Inclusive o Dudu Confirmado no time titular E o Costa trouxe Que o quarteto mágico Do meio de campo Do Bahia Vai ser titular E também tem a surpresa Da confirmação Do Adriel É A estrutura da equipe Do Vitória É a base da equipe Que foi campeã brasileira Da Série B Do ano passado É a manutenção A continuidade Do trabalho do Léo Condé E isso dá uma sustentação Nesse início de temporada Da equipe do Vitória Que jogando no Barradão Como informou Juliano Está muito forte Nessa temporada Já desde o ano passado E o Rogério Falou em coerência Na sua entrevista coletiva Depois do jogo Contra o América E ele é coerente Ele promoveu O Adriel A goleiro do campeonato baiano E hoje Nada melhor Do que o Adriel Mostrar seu potencial No maior clássico Do norte e nordeste do Brasil É isso Oportunidade boa Para o Adriel Mostrar seu serviço E o clássico Vai pegar fogo A gente viu né Que os goleiros do Bahia Ficaram ali sendo pressionados Pela torcida do Vitória Está muito pertinho Isso que é rivalidade Isso que é legal E a gente tem rivalidade também Nos versos Não vamos ver Na arquibancada hoje Mas o Rauninho Oliveira É... Preparou material pra gente Interessante né Rauninho Exatamente Mas antes Olha só com quem eu estou aqui Eu estou muito bem acompanhado Eu estou com o Curió Rapaz Acompanhado inclusive E aí Curió Tudo certo? Apelou a bola do campeonato baiano Ele que está aqui inclusive Representando a FBF Que eu aproveito aqui Para falar de uma campanha Muito importante né Dois times Uma paixão O nosso Vitória O nosso Bahia Os nossos clubes baianos Que estão representando a gente Na elite no futebol brasileiro E assim como você falou Obviamente Rainan Que a gente possa desejar Um Bavi de paz Bahia e Vitória Celebrando de fato A alegria que é de fato Ser baiano Ser solteropolitano Mas como você falou Certo? E você sabe que eu gosto De dar um rolê gostoso na Lapa né? A estação mais alegre do Brasil E eu fui pra lá Eu fui pra lá Pra fazer o seguinte Pra fazer uma batalha de rap De um lado Um rapper do Bahia De um outro lado Um MC do Vitória Quem será que levou a melhor hein? Roda aí Cadê a torcida do Bahia? E cadê a torcida do Vitória? Quero ver assim ó Assim Bahia Vitória Bahia Vitória Vai começar a nossa batalha de MCs O Bavi começa aqui Na estação da Lapa De um lado MC Lelo E do outro lado Representando a nação tricolor O MC E quem arrancar Mais barulho da plateia Marca um gol Quem fizer mais gols Ganha a nossa batalha de MCs Pode crer que o Bahia é bom meu aliado Mas o meu time tem Dudu e tem Osvaldo Meu parceiro coisa que cê não conhece É como se fosse eu no rap Foi campeão da segunda ou não da terceira Não entendo Mas cê tá ligado que pra mim terceirou Mas a gente tem um forte É o Bavi da paz com certeza Mas eu vou pegar de super-homem e comer na mesa Vai ser de garfo e faca E vai ser de quebrada E você depois vai querer morar no plano El Barradas Calma lá meu irmão Cê tá ligado mano O jogo vai ser no barradão Ou será que devo chamar de barra lixo Cê tá ligado mano a gente faz ofício Pode ser ofício Mas pra mim tá feio Se não for no barradão Vai ser na casa de veraneio Cê sabe como é que é E cê tá ligado que eu já chego com meu axé Eu vou beijar meu escudo Pra ver que cê como é Pra ganhar do meu Vitória parceiro Cê tem que ter muito mais fé Pode ser mano Onde cê quiser Não importa o lugar Nós vai chegar e vai ganhar Vou aqui dar um palpite louco 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 Pra sua casa Vai chorar Faz barulho Quem acha que foi o MC do Vitória Mas quem acha que quem venceu essa rodada Foi o MC do Bahia Nossa batalha começa com 1 pro Vitória E 0 pro Bahia Começa a segunda rodada Da batalha dos MCs agora Vai Mano Lelo Agora vou te passar visão Se o jogo for lá na cana Vai apanhar no barradão Mano Eu rimo diferente Acho que o grupo City Tá entrando na sua mente Mas tá de quebrada Porque eu não fico ausente Eu faço meu rap Porque os torcedores do Vitória É diferente Diferente Mas eu vou te explicar Você agora Quero ver quantas estrelas vão brilhar Mas tá de boa série B ou série A Você tá ligado mano Pra sua casa você vai voltar Eu já sabia que você ia falar Da constelação Acho que pra você ganhar de mim Você tem que estar em outro mundão E outro planeta Porque você tá ligado Que nós se batindo é brincadeira No busão ou no metrô Você tá ligado Corre é louco Me desculpa aí Pra usar os doutor Mas mano aqui o estilo é bavi Você tá ligado mano Que a vitória não vai ser pra ti Vai ser pra mim Da saída C Depois eu fui pra B Agora aqui na A Vai pagar meu cachê Porque você tem grana É o tal do grupo City Pode falar que o leão É o melhor da City Calma Pega a visão Você tá ligado mano Aqui é improvisação Você pode até entender Qual que é minha versão Você tá ligado mano Vai apanhar lá no lixão Lixão Nós fazemos até a reciclagem E entro no metrô Pra alegra a viagem Vários celulares É tipo eu na A E você meu parceiro Que a água vai entrar Quem acha Que quem mandou melhor Foi o MC do Vitória Levanta a mão e grita Foi o MC do Bahia Tô achando que empatou hein Então agora tá Um para o Bahia E um para o Vitória Empate hein Vamos desempatar agora Essa brincadeira Mano Vou pedir uma parada Tô fazendo rap improvisada Vou te falar dos jogadores Porque o Vitória vai pra Libertadores Isso eu vou te dizer mais Vai ser campeão do Bahia não rapaz E não vai ser nem em cima do seu time mano Prefiro o time do interior Que vai tá guerreando Quero ver qual vai ser Falar agora é fácil Quero ver no proceder Nosso Bahia é forte Vai tá lá para vencer Quero ver se o leão Vai rugir ou vai correr Ô mano se eu for correr É pra pegar de quebrada mano As minhas presas Tá ligado mano E vou falar Cê tá ligado Que é muito pra você conseguir pegar Quem acha que foi O MC do Vitória Quem acha que foi A torcida do Bahia Eu não sou da produção Mas eu acho que tá empatado de novo Essa batalha chegou forte Chegou grandão É a TVE representando o Bahia não Pra você que ligou agora a TV Vou dizer como é Quem transmite o Bahia não É a TVE Quem transmite o Bahia não É a TVE Quem é do Bahia não É a TVE Esquece E eu vou continuar agora Nessa improvisação Você sabe que a TVE É casar do Bahia não E se deixar A gente vai até amanhã Mas agora eu vou chamar Meu parceiro Rainan É com você Rainan Peralma Maravilhoso Nota 10 pra você Rio Raul de Oliveira Tanto na rima Como na apresentação Na condução desse pré-jogo De uma hora Pro Bahia especialíssimo Aqui na tela da TVE É o primeiro do ano A gente vai pra um rápido intervalo Já já voltamos Com muito mais atrações Pra você aqui na TVE A casa do futebol baiano Amor, gratidão E vai sempre estar no meu coração Eu sou Vitória Com muito orgulho Com muito amor O Bahia é É a minha vida Não tem nem explicação É um amor que vem de dentro É um jogo que mexe muito Com as emoções É começar a oração Botar joelho no chão Não posso deixar de passar na casa da tia ali Ali dá uma energia positiva A paixão da torcida do Bahia Quando a gente pega o ônibus E tem um corredor rubro-negro ali Acho que As veias pulsa ali O meu filho Cresceu dentro do Barradão E esse Bavi Com certeza Será um Bavi Que vai marcar A minha história como mãe E a história dele como torcedor Bavi não se joga Pra mim Bavi se vence Vamos lá Vamos ter que ganhar A gente tem que ganhar deles A prática é garra É adrenalina Ter o Vitória Marcado na minha pele Me faz bem Deus me livre Não ser Vitória Se o Bahia é o mundo Meu amor pelo Bahia É maior que o mundo Bahia Salvador para né Vai começar Vai começar Vem 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 Boa! Todos os ingredientes pra esse bavi, ele tá de volta pra trazer mais detalhes pra você. Açúcar, tempero e tudo que há de bom, Rainan Peralva, são os ingredientes pra esse bavi, certo? Lembrando que não só tá chegando gente aqui no Barradão, mas também no nosso youtube.com.br TVE Bahia. E a turma do YouTube aí tem a missão, certo? De se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra receber as notificações e apertar bastante o like aí, tá certo? Só que agora eu vou chamar a nossa Juliana Lisboa, que também está aqui com a gente no gramado, só que com a convidada especial. É com você, Juliana. Pois é, Raoni, a gente tá aqui pra falar sobre essa iniciativa muito bacana da Federação Baiana de Futebol pra trazer paz e respeito entre as duas torcidas, do Bahia e do Vitória, neste bavia, que é o meu lado todo de branco. Não é sexta-feira, mas é quase isso, porque esse domingão é de paz. É Thaís Galvão, ela que é diretora de competições aqui da Federação Baiana. Thaís, muito boa tarde, bem-vinda à nossa transmissão. O que fala dessa iniciativa? Dois times, uma paixão. O Bavi, ele é o maior clássico do futebol baiano e um dos 50 clássicos mais importantes do mundo. Então, campanhas dessa natureza feitas pela Federação, em parceria com a TVE, com Polícia Militar, com o Ministério Público, com as torcidas, os chefes de torcidas, justamente pra poder fazer com que todos tenham a conscientização de que o futebol é uma paixão. E não importa a torcida, o importante é que todos tenham um pensamento de paz pra que todos unidos possam torcer em paz pelo seu time. Recado dado, Thaís, e muito obrigada. É importante a gente lembrar disso. E agora a gente vai pra um esquenta, que é aquele esquenta oficial dos jogos aqui no Barradão. A gente vai com o Iago Ribeiro no estacionamento pra saber como é que tá o esquenta por lá. Vai lá, Iago. Muito boa tarde a você que nos assiste na tela da TVE Bahia, transmissão exclusiva do Bavi aqui hoje no Barradão. E a gente veio pra ver o que acontece aqui. Esse clima de festa que toma a torcida do Vitória. Eu vou falar aqui, peraí, vamos organizar, vamos organizar. Primeiro, quanto tempo que vocês fazem aqui todo o churrasco? Desde a Série C, né? Nós estamos aqui desde cedo. Agora só. Nós estamos aqui desde 2008. Olha, deixa eu fazer só uma enquete hoje. Quanto é o jogo? Hoje é 3x0 vitória. 3x0. Família Suburbana é o 20. E vem cá, quem vai ser o herói do clássico? Pra mim a Lua não vai jogar. Lua tá fora. Lua tá fora. Pra mim vai ser um gol. Um de Fagner Leonardo e outro de Everard. Agora deixa eu falar aqui. Nas imagens de Raminipan Cardoso, a galera tá fazendo essa festa aqui. Mas mostra aqui, Raminipan, que tem churrasco embaixo da lona. Antes de começar o jogo, tem bebida, tem música, tem paredão. E pra encerrar, o pessoal que tá na transmissão, Raoni e Rainan, eu vou fazer o seguinte, é claro que o repórter deste tamanho não vai deixar de comer aqui com eles. Eu vou pedir pro churrasqueiro um pedaço de carne pra gente encerrar essa participação e vou devolver pra você, Raoni, comendo uma coisa que você não está fazendo aí no campo, mas eu vou fazer aqui no estacionamento. Cadê o meu pedaço, meu velho? Agora uma toscana de queijo, e um frangueio e um cupizinho. Corta aí pra gente, corta aí pra gente. É com você, Raoni Oliveira. Ai, que agonia gostosa, Juracir Santana. Tem que respeitar o torcedor baiano, viu? É muita alegria, é muita agonia de fato. E é só o início, tá? Daqui a pouquinho a bola começa a rolar às quatro da tarde aqui no Barradão. E quem vai fazer essa narração é ele, o melhor locutor do Brasil, Rainan Peralva. Valeu, Raoni Oliveira. Você está na posição privilegiada. Deu pra ver jogadores do Vitória fazendo aquecimento atrás do Raoni, se preparando pro jogo de logo mais. E a gente vai no intervalo rapidinho. Já já voltamos pra todo o Brasil na TV Brasil. Fica ligado, é a transmissão nacional do Bavi. TV é a casa do futebol baiano. Já já voltamos. Vai começar, vai começar. Vem, vem, vem. A de fora é minha, amor. Vamos, Tia, vai. Ah, é rirpa. Tchau, 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 tchau. Todos na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Vai ser garrapear. Você vai conferir tudo isso aqui pela TVE. Vai ser um grande jogo pra você na TVE. 51 jogos. No show de uma vez da TVE. Todas as partidas. O que eu fiz a entrevista com... Alô, você ligado na tela da TVE, da TV Brasil, da TVT, da TVE do Espírito Santo. Em todo o Brasil, acompanhando mais uma transmissão da TVE Bahia. De campeonato baiano. Hoje, um dos maiores clássicos do Brasil, um dos maiores do mundo. Vitória e Bahia. É o clássico Bavi. Direto do Barradão pra você curtir com a gente. Estou com o Rodrigo Araújo, nosso comentarista aqui ao lado, pra você que vai presenciar uma transmissão especial desse clássico. Um Bavi que, depois de seis anos, volta a ter os dois times protagonistas no Nordeste, na Série A do Campeonato Brasileiro. De um Bahia que tem um investimento gigantesco, patrocinado pelo Grupo City. E também temos o Vitória, que chega com a chancela de campeão nacional. Primeiro título nacional que o Vitória ganhou foi no ano passado. Numa Série B incontestável que o Leão fez e retornou à elite do futebol brasileiro. Rodrigo, além disso tudo, né? De todo esse lobby que tem pra esse jogo, tem também uma decisão. Clima de decisão. Porque é a penúltima rodada do Campeonato Baiano. O Vitória é o quarto colocado. Se perder, pode sair do G4 na próxima rodada. E o Bahia, que é líder, se vencer, praticamente garante a classificação. Mas se perder, embola tudo no campeonato. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVA e também da TV Brasil. Por mais clichê que seja, Bavi, clássico, não tem favorito. É até difícil fazer um prognóstico. A tendência de um jogo muito equilibrado, de duas equipes que jogam de maneiras bem diferentes. E a nossa transmissão especial conta com a seleção de repórteres e também um âncora. Na beira do campo, Rauninho Oliveira, chegando mais uma vez aqui na nossa transmissão. Oi, Rainan. Boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde pra toda a Bahia, pra todo o Brasil, né? Que se conecta com a gente através da TV Brasil. Olha, eu tô aqui no campo, tá? Inclusive, logo atrás de mim estão os jogadores do Vitória fazendo o aquecimento. Os jogadores do Bahia também estão por aqui. E a torcida que não para de chegar. Tá certo? A expectativa, de fato, é de casa cheia. Barradão latado hoje aqui em Salvador. Quatro horas da tarde a bola começa a rolar. Só que é o seguinte, hoje, um pouco mais cedo, né? Os técnicos estiveram aqui com a gente pra bater um papo. Pra falar como os times estão chegando. Se eles estão confiantes, obviamente, com o triunfo ou com a vitória, certo? De Bahia ou também do Vitória. E eu conversei com o Rogério Senne, certo? E também conversei com o Léo Condé. Só que daqui a pouquinho a gente vai chamar essa informação. Porque agora Costa Filho já está aqui posicionado com a gente. E vai contar pra mim por que essa partida do Bahia é tão importante. Afinal, vale a liderança. Não é isso, Costa? Boa tarde, Raoni, Rainan, Rodrigo. A você conectado nas emoções do futebol em todo o Brasil. É o clássico Bavi. E o tricolor baiano, que na tarde de hoje é o visitante aqui no Barradão, chega precisando vencer para voltar à liderança. Na partida de ontem, pelo Campeonato Baiano, entre Juazeirense e Jacobina, a Juazeirense venceu a partida e tomou a liderança do Bahia. A gente vai acompanhar logo mais todos os detalhes deste clássico. Mas antes disso, o meu colega Juracy Santana está nas ruas de Salvador acompanhando a torcida do Bahia espalhada em todos os bares da capital. Juracy! É isso, com certeza. Clima de muita expectativa. Eu estou aqui no Ibuí, que é o ponto de encontro das torcidas. Aqui a gente percebe, claro, a torcida maior tricolor vindo comparecer para a torção, mas tem também muitos torcedores rubro-negros. E aqui é o ponto de encontro. Aqui a gente já percebe a torcida tricolor e logo aqui temos a torcida rubro-negra. Vou perguntar aqui. Meu irmão, é nesse clima gostoso, de paz? Mas, claro, falando sobre futebol, todo mundo em comunhão. Afinal de contas, é o esporte, né? O esporte é assim, o futebol é assim, né? Todo mundo comemorando, todo mundo incentivando e ver se o melhor. E todo mundo na paz de Deus e indo para casa na felicidade. Placar de hoje? 2 a 0 vitória. 2 a 0 vitória. Torcedores estão confiantes. Agora, quando a gente pega o retrospecto, claro, o retrospecto é favorável para o Bahia. Placar de hoje? 3 a 0 Bahia. Gol de Everton Ribeiro e Caulinho hoje. Confiante. Confiante, com certeza. Essa é a expectativa dos torcedores, muito confiantes, é verdade. E a gente lembra, 7 anos que o Vitória não vence o Bahia no estadual. Por aqui, a torcida maior é do Bahia, é verdade, mas tem sim os torcedores rubro-negros. As pessoas que não puderam ir para o estádio, as pessoas que não querem assistir em casa, acabam vindo para cá. Esse aqui é um ponto de encontro. Tem muito espaço ainda, viu? Os bares estão decorados, estão nesse clima gostoso. Aqui mesmo tem os balões tricolores, tem os balões rubro-negros, nesse clima gostoso de torcida, de comunhão. Afinal de contas, é o esporte, é o futebol. E no final de tudo, a gente está falando sobre paz, sobre amor, sobre torcida. Rainan, é contigo. Raoni, é contigo. É isso, Juracir Santana, que agonia, hein? Os bares de Salvador lotados, né? Neste momento, na expectativa do maior clássico do Norte e Nordeste. Os torcedores do Bahia, do Vitória, tem que ser também na resenha, né? Na alegria, é o bavi da paz e não tem jeito. Mas se eu falei com o Costa sobre a ameaça do Bahia em perder a liderança, ou de tentar recuperar, o Vitória também está ameaçado com o G4 e também precisa vencer, né? Isso, Ju? Boa tarde. É isso sim, Raoni. Muito boa tarde para você, para o Costa, para o Rainan Veralva, nosso narrador e também o Rodrigo Araújo. É tanta gente participando dessa transmissão da gente que, se eu for falar para todo mundo, vai ficar sem tempo. Mas sim, o Vitória está ameaçado de sair do G4 porque está na quarta posição e, se sair do G4, vai ter pouco tempo para conseguir contornar a situação. Mas, do lado do rubro-negro, tem uma situação positiva, que é não perdeu dentro de casa. Na verdade, venceu todos os jogos que disputou nesta temporada. E também é outra coisa, né? Precisa terminar de alguns tabus. Não vence um bavi desde 2021 pela Copa do Nordeste, quando venceu por 1 a 0. Gol de Samuel. E no Campeonato Baiano, viu, Raoni, desde 2016, não vence aqui no Barradão. Algo que a torcida está doida para que aconteça. De volta para você, Raoni. Beleza, Ju? De Lisboa e não para de chegar a gente aqui no Barradão, hein? Expectativa de casa cheia, de mosaico e de muita festa da torcida rubro-negra. E essa festa, certo, a gente vai acompanhar com o nosso Rainan Peral. Vai contigo, Rainan. Valeu, Raoni. É o nosso drone mostrando, né? A quantidade de gente que vai chegando no Barradão é incrível. Vai, não deu para quem quis, né? Muita gente procurando ingressos no meio da semana. Logo na quinta-feira, já tivemos 28 mil ingressos garantidos. O público aqui é próximo de 30 mil, o máximo, a capacidade máxima. Então, vamos ter casa cheia hoje aqui no Barradão. Não tem jeito. E sobre o que a Juliana falou do Vitória, não ter tempo, né? Se sair do G4 nessa rodada, é porque tem um peso psicológico muito grande, né? O Vitória, nos últimos cinco anos, não conseguiu passar da primeira fase do Baianão. Por isso que esse Bavi é tão importante. Mas a gente bateu um papo, o Raoni bateu um papo com os treinadores. Tanto do Bahia, como do Vitória. E agora, o Raoni conversa com o Léo Condé, né? Que é o mandante, é o dono da casa. O Léo Condé fala com o Raoni Oliveira. Agora estamos aqui com o técnico do Vitória, Léo Condé. Léo, boa tarde. A gente sabe que agora, no Barradão, é o seu primeiro Bavi, né? Com a torcida única, com a torcida incentivando. Torcida essa que já mostrou sua força no ano passado, incentivando o time rumo ao título do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você, o que muda com esse incentivo no primeiro clássico do ano? É um jogo diferente, é um jogo que mexe com a cidade. E, com certeza, você fazer um jogo desse, tendo a torcida a seu favor, é um fator que, com certeza, colabora bastante. Agora, é claro que é um tipo de jogo que é decidido em detalhes, tanto para um lado quanto para o outro. A gente tentou se cercar ao máximo naquilo que estava no nosso alcance. Agora, quando a bola rola, são os jogadores que definem tudo dentro de campo. É claro que a gente passa as orientações, vem o incentivo de fora. Mas, dentro de campo, são os jogadores que definem o rumo que vai tomar a partida. A gente sabe que o Vitória passou, né, essa semana treinando, se dedicando, fazendo os ajustes táticos. Mas, nesse momento, né? O que dizer para afetar a cabeça dos jogadores nesse momento, em relação à concentração, em relação a estar o tempo todo ligado no jogo? É, fizemos uma boa semana de trabalho. Mas, é claro que o aspecto emocional nesse tipo de jogo conta muito. A gente conversou muito com os jogadores para competir, para ser uma equipe que se entregue bastante dentro de campo. Mas, com responsabilidade, com a cabeça boa, para não passar do ponto, para que a gente não tenha jogador expulso. E a gente possa começar e terminar com 11. Olha, mais de 30 mil rubro-negros estarão aqui, né, no Barradão. Mas, milhões de outros torcedores do Vitória estarão acompanhando a nossa transmissão em bares, dentro de casa, espalhados por todo o Brasil. E eu acho importante a gente deixar essa mensagem de paz, né? Embora cada um tenha a sua paixão, cada um tenha o seu tímido coração, é importante, né, Léo? Que, dentro e fora do campo, essa paz possa reinar, né? Ah, sem dúvida. Não só no futebol, como na sociedade como toda, é o que a gente espera. Mas, é claro que a gente sabe que a gente está representando aqui um número grande de torcedores também espalhados pelo Brasil afora. Que essa energia possa chegar até a gente aqui e canalizar em boas vibrações para a gente fazer um bom jogo. Léo, muito obrigado. Bom jogo. Valeu. Valeu. Um abraço. Esse foi o Léo Condé, né? Bela entrevista aí para o Raoni Oliveira, falando de respeito, de paz no clássico. E também é um cara que, um dos grandes responsáveis por esse título do Vitória, título nacional. Importante aí, o Vitória mantendo o seu técnico para essa temporada, Rodrigo. É, como disse o Raoni, é o primeiro clássico do Léo Condé no Barradão. Mas, é bom lembrar que, ano passado, ele disputou um clássico na Fonte Nova e empatou pela Copa do Nordeste com o Bahia por um a um. Hoje, conhecendo a casa, conhecendo os atletas, campeão brasileiro da Série B, tem muita moral com o torcedor do Vitória. E, por outro lado, o Rogério Senna vai ter o seu primeiro Bavi hoje. E o Raoni Oliveira falou sobre isso com ele. Então, estamos aqui com o Rogério Senna, técnico do Esporte Clube Bahia. Rogério, você já viveu clássicos como jogador de futebol e também já viveu clássicos como treinador, né? Para você, qual é a principal diferença desses dois caminhos, desses dois processos? Eu acho que, vontade primeiro, todo jogo tem a sua importância. Quando um clássico, na casa do rival, é o primeiro que eu trabalho de Vitória e Bahia. Mas, sempre, as coisas se equilibram mais, né? O desejo, a vontade, a torcida. Quando você tem a torcida a todo seu favor, isso motiva bastante jogadores. Então, a gente espera um jogo bem duro, jogo equilibrado. E nós vamos tentar, logicamente, jogar dentro do nosso padrão, dentro do nosso estilo. Tentar se impor ao adversário mesmo, jogando aqui, controlar o jogo. Criar as oportunidades e tentar fazer gols, que é talvez o ponto principal dessa equipe, que seja a criação de jogadas. Rogério, eu acho importante isso que você falou. E só para a gente pegar esse gancho sobre as finalizações do Esporte Clube Bahia, né? O que foi passado essa semana, os treinamentos em relação às finalizações, para o time acertar cada vez mais o caminho do gol? O importante é a gente criar. E vão ter jogos que vão sair mais gols. Vão ter jogos que vai criar bastante, faz poucos gols. Temos jogos que a gente cria menos, talvez não nesse ano, mas ano passado, que a gente criou menos oportunidades de gol. E acabou fazendo um aproveitamento alto, né? Então isso não adianta, você pode, logicamente, o treino faz parte, ajuda a desenvolver, ajuda a ganhar mais confiança, ajuda a viabilizar as oportunidades que chegam. Mas isso não é certeza de que a bola vai entrar, né? Aí também muda a frieza do jogador, da calma, da qualidade da finalização, enfim, vários fatores. Para a gente finalizar, a gente sabe que dezenas de milhares de torcedores estão espalhados aí para o Salvador. Milhões pelo Brasil inteiro assistindo através da TVE esse grande jogo. Queria que você passasse aí uma mensagem de paz, né? Para nesse momento de clássico, né? Um bavi onde todos possam se unir apenas para curtir seu time e vibrar nessa vibração de fato. Curtir essa vibração da paz e da alegria. A rivalidade, a luta, ela é dentro do campo e é assim que tem que ser, né? A gente tenta gerar o espetáculo justamente para quem está fora. Mas isso é espote, né? E a gente tem que ter um pouco mais de respeito, acho que é o próximo, né? De maneira geral. Então, que todos possam... Lógico que hoje é a torcida única, né? Mas que aonde quer que sejam na cidade, possam assistir um pouco mais em paz. Cada um comemorar o resultado que consiga no final. E estar feliz, estar bem, que esse é o mais importante. Que a gente tenha um pouco mais de respeito e paz entre todos. Muito obrigado, Rogério. Um bom jogo. Um abraço. Valeu. Esse é o Rogério Senna, técnico do Bahia, multicampeão como jogador, multicampeão também como treinador. E disputando o seu primeiro Bavi, né? Bavi é importante demais. Pode derrubar treinador, pode ofuscar também o trabalho de muita gente. Então, por isso que é muito importante esse clássico de hoje, que pode garantir a classificação do Bahia antecipada. Que pode embolar o campeonato inteiro. Vai ser bom demais e você vai curtir aqui na TVE. A gente estava vendo ali, atrás do Rauninha também, os jogadores fazendo o trabalho de aquecimento. E eu queria trazer os destaques. Quem promete se destacar nesse jogo? Quem pode sobressair em qualidade? Um deles é esse cara aí que vai aparecer agora, o Wagner Leonardo. Zagueiro que foi destaque na Série B do ano passado. Já virou um xodó da torcida do Vitória. É um cara que, além de ser um grande jogador, né? Defensivo, também tem muita qualidade pra sair jogando. Ele que tem cinco gols, 42 jogos com a camisa do Vitória. 1,86m e 24 anos, Rodrigo. É, jogador super identificado com o Vitória. Jogador que chegou ano passado. Disputa também o seu primeiro clássico, Bavi. Jogador fundamental na campanha do Vitória ano passado, na Série B. Foi considerado por muitos o melhor zagueiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Wagner Leonardo. Temos também um outro cara que esse aí é um velho conhecido do Rogério Senna. O Osvaldo, que está aparecendo aí na tela. O Camisa 11 do Vitória. Líder de assistências na temporada passada. Dez gols com a camisa do Vitória. 57 jogos. Dez assistências. Jogador tem 1,69m de altura. 36 anos. E foi campeão com o Rogério Senna jogando juntos pelo São Paulo. E foi comandado pelo Rogério quando o Rogério comandou o Fortaleza. Conhece? O Osvaldo recentemente deu uma entrevista elogiando muito o Rogério Senna. Portanto, é um jogador experiente e referência técnica da equipe do Vitória. E do lado do Bahia, será que tem destaque? Claro que tem, né? Ainda mais com esse meio de campo badalado pelo Brasil inteiro. E um deles é o Cauli. O principal jogador do Bahia na temporada passada ao lado do Resende. O Cauli se destacou bastante no Campeonato Brasileiro do ano passado como líder em passes decisivos, em dribles. E hoje o Cauli tem 11 gols em 54 jogos com a camisa do Bahia. 10 assistências. Jogador de 28 anos. Uma grande contratação do ano passado. Segundo o clássico, o Bavi. Que o Cauli vai disputar o primeiro pela Copa do Nordeste. O primeiro deste ano pelo Campeonato Baiano. Ano passado, na Copa do Nordeste, deu assistência para o empate, para o gol de Vitor Jacaré no jogo na Funtinova. Pois é. Está aí. O Cauli, o camisa 8. E no Bahia, a 8 é a 10. Mas o Bahia tem um camisa 10 de peso nessa temporada, né? E olha ele aí. Everton Ribeiro, jogador multicampeão. 22 títulos na carreira. Passou as últimas temporadas no Flamengo e fez história por lá. Tem dois gols já com a camisa do Bahia em 7 jogos. Ainda não deu assistência. Jogador de 34 anos. Foi a contratação mais badalada dessa temporada. Uma contratação de muito peso. Um jogador vencedor no Flamengo. E contratado justamente para esse tipo de jogo. Jogo grande, jogo importante. É isso. Que jogaço. E que destaques a gente trouxe para você. Por isso que promete ser um grande jogo. Esse Bavi. O primeiro da temporada 2024. Barradão lotado. E o Raoni Oliveira tem mais outro destaque para trazer para a gente, né Raoni? Exatamente, Rainer. Olha, os jogadores já saíram daqui do gramado. Foram, obviamente, colocar os uniformes nos vestiários. Só que é o seguinte. Quem está por aqui é a presença ilustre. O mascote do Vitória. O Leão, rapaz. Só que no ano passado, o Leão também virou pitbull. Não foi? Como era o Leão? O pitbull enraivado. Ha, 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 ha. O pitbull enraivado. Ha, ha, ha. Não tem jeito, rapaz. É, o Leão aqui acha... Você acha que vai dar vitória hoje, Leão? Acha que vai dar vitória? É. O mando de campo é do Vitória. O super-homem não veio, mas me mandou mensagem que está cumprindo a determinação do Ministério Público. Está sobrevoando aqui as áreas do Manuel Barradas. Ele já passou por aqui voando também, certo? Nessa expectativa também de assistir o jogo do Tricolor. Eu lembro mais uma vez que você pode badalar com a gente aí no youtube.com.br TV Bahia. Participa, deixa seu like. Rainan, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu também vou para o vestiário e volto daqui a pouquinho no intervalo para a gente comandar essa festa, tá certo? Mas vai daí que daqui a pouquinho a bola começa a rolar, não é isso, Leão? Não tem jeito. Valeu, Rauninho Oliveira. Olha essa imagem na nossa grua. Chegando juntinho do torcedor para mostrar para você como é que está o barradão. Lotado. Daqui a pouco tem mosaico. Eu estou curioso para saber o que é que a torcida do Vitória aprontou para esse jogo. Já tivemos no final da reta final da Série B do ano passado o É Guerra. Depois, quando conseguir o título, vencemos a guerra. O que será que vai surgir no jogo de hoje? A gente vai saber quando os jogadores entrarem em campo. É o clima de chacota que pode ter, né? De rivalidade ali, de gozação. Mas pode ter também uma mensagem de apoio para os jogadores. Eu estou curioso, Rodrigo. É, a curiosidade é muito grande. Isso é válido no clássico. Essa provocação saudável, sem violência. Isso faz parte do clássico, faz parte da rivalidade. É isso que faz o Clássico Bavi ser o maior clássico do futebol do Nordeste e do Norte e Nordeste do Brasil. Olha aí, a gente dando um passeio pelo estádio Manuel Barradas, o Barradão. Jogo importantíssimo para o Vitória. E por isso que a torcida chega. Se mostra presente. Isso aconteceu desde a Série C de 2022, onde o Vitória, eu lembro para você que está acompanhando em todo o Brasil, que não sabe o contexto, tinha 2% de chance de classificação para o octagonal do acesso. E conseguiu. E depois conseguiu o acesso para a Série B. E na Série B, quando estava desacreditado, a torcida acreditou. E o Vitória conseguiu subir como campeão e garantir vaga na Copa do Brasil, que não tinha conseguido pelo Campeonato Estadual. Você vendo aí, ó, a entrada dos times em campo já já. A equipe de arbitragem já está aí, ó, aparecendo. Diego Pomba Lopes, com a camisa especial, né, da campanha da Federação Bahia de Futebol, junto com o Bahia e Vitória. Dois times, uma paixão. Aparecendo para você. Jogadores reservas do Bahia entraram em campo, por isso esse som que você está ouvindo de... U vai perder, né? Esse é o Adriel Rezende, passou ali também. O Adriel vai ser titular, né, o Rogério Senni mantendo aquela ideia de colocar o goleiro Marcos Felipe considerado titular na Copa do Nordeste. O Adriel para dar rodagem, até porque é uma promessa, um jogador que o Rogério Senni gosta, mas que tem contrato até o meio do ano só. É, tem contrato até o meio do ano, portanto, o Bahia, nesse momento, quer avaliar o nível do Adriel para analisar se no meio do ano vai exercer ou não a opção de compra que tem no contrato junto ao Grêmio. Lembrando, o Adriel é baiano de Ilhéus. E a gente vendo a entrada dos jogadores reserva entrando em campo e agora aí o Rogério Senni, né, na expectativa também para entrar. Já, já, os dois times entrando em campo. Olha aí o Everton Ribeiro, o capitão, puxando a fila. O protocolo de abertura da sétima rodada para Vitória e Bahia. O Tricolor vai passando com a camisa, todos com a camisa, né, trazendo mensagem de respeito e de amor entre as duas torcidas. Hoje, no Barradão, apenas torcida do Vitória. Ministério Público decretou torcida única, isso desde 2018. E olha aí o Wagner Leonardo, Camutanga, jogadores do Vitória titulares. O Zeca é o capitão, vai puxar essa fila para entrar junto com os jogadores do Bahia. No momento que o Rogério Senni vai ali cumprimentando a equipe de arbitragem. O Rogério Senni sempre muito educado, né, com a imprensa, com os jogadores, com a arbitragem. E agora, o time do Vitória também saindo ali da boca do vestiário. É um grande jogo para você aqui na tela da TVE e para a TV Brasil, no Brasil inteiro, poder acompanhar. Você que está chegando agora pelo YouTube, lembra de se inscrever no nosso canal, curte essa live para mostrar para mais gente que o Bavi está sendo transmitido para o mundo inteiro. Obrigado a todos vocês que têm esse carinho com a TV Pública do Estado da Bahia. No momento que os jogadores vão entrando em campo, no corredor de torcedores mirins, o Brunegros. Wagner Leonardo passando, Camutanga também. Yuri Castilho, Dudu. E olha o mosaico aí, ó. 1.899, a estrela brilhando no centro. É a estrela de título nacional que o Vitória conquistou no ano passado. A tão querida, a tão desejada, a tão esperada estrela. E sendo exibida com muito orgulho na arquibancada do Barradão. Imagem sensacional. 1.899 é o ano de fundação do Esporte Clube Vitória. Time centenário. E muito querido em todo o Brasil. Time já perfilados, vamos às execuções dos hinos. Hino 2 de julho. Hino de Independência do Brasil no Estado da Bahia. E na sequência, o hino nacional brasileiro. Hino 1.899 é o ano de fundação do Esporte Clube Vitória. Hino 1.899 é o ano de fundação do Esporte Clube Vitória. Hino 1.899 é o ano de fundação do Esporte Clube Vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os laterais vão aparecer agora pra você O Zeca tem a 2, 6 pra Lucas Esteves Meio de campo com Dudu e William Oliveira No meio de campo centralizado Mateuzinho com a 10 E no ataque o trio ofensivo tem Osvaldo com a 11 Yuri Castilho com a 7 E Alejandro com a camisa de número 9 Escalação especial pra você Do técnico Léo Condé E o Bahia do Rogério Senne Vem no gol com Adriel Tá aí aparecendo o Adriel A dupla de zaga tem Canu Com a camisa número 4 E o David Duarte com a 33 Gilberto aparece ali pela direita com a 2 E o Luciano Juba com a 46 na esquerda Meio de campo ali com a dupla de novos contratados Caio Alexandre com a 19 Gianluca com a 6 Everton Ribeiro Cauli e Tassiano fazem a trinca mais ofensiva do meio de campo O Everaldo é o camisa 9 É o centroavante do Rogério Senne Arbitragem do jogo A gente vai trazer pra você aí o Diego Pambu Lopes Que é o árbitro central E dois auxiliares FIFA O Álvaro Alessandro Rocha Matos É um árbitro Já máster né Mas era do quadro da FIFA O Anderson Lima dos Santos É da FIFA É o assistente 2 O Wagner Francisco É o quarto árbitro desse jogo Ele tá aí batendo papo com os capitães O Zeca e o Everton Ribeiro Um campeão olímpico O outro que participou da última Copa do Mundo No Catar E olha o bandeirão subindo aí ó O bandeirão da torcida rubro-negra E tem provocação nesse bandeirão Temidos a ponto deles se recusarem A dizer o nosso nome É porque pra você que tá no restante do Brasil O torcedor do Bahia O time do Bahia Não fala a palavra vitória né Fala triunfo Pra se referir Aos resultados de jogos que venceu Aí o cumprimento dos atletas Com a equipe de arbitragem Já fizeram a foto oficial do Bavi É o primeiro do ano Faltam 3 minutos Pra bola rolar É o fechamento da sétima rodada Do campeonato baiano É a penúltima rodada do Baianão Vamos ouvir a torcida do Vitória É o David Duarte Foi dúvida né Durante a semana Se ia ser o Vitor Cuesta Seria o David Duarte Deu o David Duarte Momento também ali de união De concentração Da equipe de arbitragem Ninguém quer errar Ainda mais no jogo Com a visibilidade dessa É um jogo importante Também para a arbitragem A arbitragem tem um papel importante O Diego Diego é um árbitro experiente É um árbitro já acostumado A grandes jogos E que vai ter a oportunidade De comandar um clássico Bavi Se pro jogador já fica na história Um clássico Imagine pra um árbitro Torcedor do Vitória Enlouquecido Na arquibancada Vai celebrando Vai fazendo a festa E olha Antes dessa bola rolar Uma mensagem importante Pra todos vocês né Não deixe a água parada E proteja a sua família Gente Vamos macetar O mosquito da dengue Pra não deixar Essa doença se espalhar Todos contra a dengue É o alerta Da Secretaria da Saúde Do Governo do Estado Nosso drone vai subindo Saída de bola Pertence à equipe do Bahia E nesse momento Vai ser respeitado Um minuto de silêncio Aqui no Barradão Em homenagem Ao Valdir Oliveira Santos Que faleceu recentemente Homenagem posta Também ao Marcos Antônio Martins E ao Gilvan Borges Messias Nosso respeito E condolências Aos familiares Agora sim tudo pronto Vai começar o jogo Diego Bambu Lopez Já zerou o cronômetro Autoriza Tá falando O Bavi na tela da TV É o maior clássico Do Nordeste pra você Jogo decisivo Na sétima rodada Vale liderança Vale vaga no G4 O Bavi mais forte Dos últimos 10 anos O Vitória Vem de um título nacional O Bahia Com o time Bataladíssimo O meio de campo De dar inveja A muitos times do Brasil E você curtindo Com exclusividade Na tela da TV E pra todo o Brasil Na TV Brasil Na TVT Na TVA do Espírito Santo Bom demais ter vocês Com a gente Esse aí é o Mateuzinho David Duarte Consegue afastar Esse é o Dudu Vira a jogada Lá pro lado esquerdo Ele já dá um tapa Virando a cara A torcida já entra na onda Wagner Leonardo Tentou a inversão de jogada Pegou mal na bola Recuperação do Jean Lucas Luciano Juba Concedor do Vitória Agora vai A troca de passes do Bahia Primeira vez que o Bahia Pega na bola Caio Alexandre Dá pra dizer Rodrigo Que a contratação Mais badalada Foi a do Everton Ribeiro Que sofreu a falta agora Mas o jogador Que mais mostrou eficiência Foi o Caio Alexandre É porque ele faz o time Funcionar Ele é a mecânica da equipe Ele faz o time fluir Ele é um jogador de muita qualidade Do passe curto Do início da construção Muitas vezes nós vamos ver O Caio Alexandre Inclusive Afundando entre os dois zagueiros Pra iniciar A saída de jogo do Bahia E no Bahia A gente já vê o Tassiano Posicionado A esquerda Everton e Cauli Muito por dentro Durante o jogo Isso deve variar bastante Aí o Luciano Juba Faz o passe aqui Com o Tassiano Volta essa bola ali Com o David Duarte Torcedor do Vitória Fazendo um barulho Ensurdecedor No Barradão Vai fazendo a sua parte E o Bahia Vai começando A ter mais posse de bola No jogo É o comecinho da partida Chegamos a dois minutos David Duarte Corajoso Passou pelo Alejandro Passe longo Raisteiro A bola chega No Tassiano Já invadiu a área Tassiano Travado pelo Zeca Ele reclama de escanteio Arbitragem dá apenas tiro de meta Você vendo na repetição Olha aí o Tassiano Tapinha na frente De perna direita E olha o Zeca É a bola Desvia no Zeca O Muriel pediu tiro de meta O árbitro Deu bola pro Vitória Por outro ângulo Pra você ver A descida Ele tinha opção De cruzar Pro Everaldo Foi o que ele tentou De perna canhota E ficou revoltado Que não foi marcado ali O escanteio É e o Vitória Tem que tomar cuidado Com esse lado direito Com o Zeca Nos jogos anteriores Do campeonato baiano A gente viu o Vitória Com muitas dificuldades Na marcação do lado direito O Oswaldo muitas vezes Não retorna com qualidade Olha o Alejandro Tentou ganhar na velocidade Perdeu pro Canu Foi no vacilo ali Do David Duarte Caiu o David Caiu o Alexandre Bola longa Pra chegar antes da marcação Ele faz um passe Que acaba sendo errado Você pertinho Do Lucas Esteves Wagner Leonardo Da Mutanga O time do Vitória Vai trocando passes E a torcida do Leão Vai cantando alto Um perdimento marcado Na descida do Mateuzinho É, a gente viu aqui O Vitória fazendo Uma saída de três Com o Zeca ficando Na base da jogada Os dois zagueiros O Lucas Esteves Se projetando bastante O Castilho jogando Por dentro Pela direita O Osvaldo Atacando o corredor Pela esquerda Inicialmente Esse é o posicionamento Com o Alejandro E Mateuzinho Mais por dentro Jean Lucas Tá aí o Tassi Desculpa Tá aí o Luciano Juba Agora sim o Tassiano Camisa 16 Faz a sinalização Pro Jean Lucas passar Corta pro meio Gira a jogada Lá pra direita Tentava o Gilberto A defesa afasta Everton Ribeiro Bem no domínio Tentou colocar No meio das pernas Do William Oliveira Jean Perna direita Levantamento Wagner Leonardo Afasta E a sobra Já é do Alejandro Levou com o braço Caio Alexandre Falta marcada A favor Do Vitória Olha aí O Mateuzinho Levantou a bola Bateu no braço O jogador do Bahia Falta marcada E como ele retardou O reinício do jogo Torcedor ficou na bronca Jogadores do Vitória Não gostaram É o clima De decisão O clima do clássico Pra você Direto do Barradão A TV é fazendo Dessa transmissão especialíssima Uma hora de pré-jogo Pra toda a Bahia E também pra todo mundo No YouTube E às três e meia da tarde A TV Brasil Chegou junto com a gente Pra transformar Essa transmissão Em nacional E o interessante Do jogo E do posicionamento Das duas equipes Em especial o Bahia Nesse momento É que o Everaldo Joga pela esquerda Nesse momento Quando tá Sem a bola O Cauli tá centralizado Sendo falso nove Mateuzinho Dá uma cavadinha Pra área Alejandro Matada no peito Rolou Osvaldo A bomba pro gol Gol Do Vitória De Osvaldo Camisa onze No comecinho do jogo O Osvaldo Experiente É ele quem balança a rede Quem tem qualidade Quem tem calma Quem tem experiência Ele teve toda a tranquilidade De cara pro gol A bola rolada Pelo Alejandro Ele finaliza forte Sem chances Pro Adriel Que ainda toca na bola Olha essa matada No peito E o Osvaldo Com toda a sua experiência Toda a sua qualidade Guarda o primeiro Do clássico Osvaldo É dele É do camisa onze O placar tá inaugurado Rodrigo Um gol muito cedo E naturalmente Um gol que o Vitória Buscava Porque vai condicionar O jogo A partir de agora O Vitória vai ficar Muito confortável Na partida Vai ter a transição E que bela jogada Do Alejandro Encontrou espaço Entre os dois Zagueiros do Bahia Rolou pro Osvaldo O Osvaldo livre Fez um a zero Um gol muito cedo E que claro Vai mudar a história Do clássico Começou cedo Osvaldo Terceiro gol Dele na temporada Jogador mais experiente Desse time Trinta e seis anos Cara que tem qualidade Que o Rogério Sende Chamou atenção Não dá pra dar espaço Pra ele E quando deu Ele marcou Um a zero Vitória no Barradão Fala Juliana Como você falou Terceiro gol De Osvaldo Nessa temporada Ele que se torna O artilheiro isolado Do Vitória E também empata Com Yuri Castilho Na artilharia Do Campeonato Baiano Já que esse é o segundo O segundo gol dele No Campeonato Baiano Vem o Bahia Tentando dar resposta Com o Cauli Caio Alexandre Pro Jean Lucas Consegue fazer o giro Pra cima do Dudu Dudu dá o combate Reclamou de falta Ali o camisa seis Do Bahia Mas o árbitro Manda o jogo seguir Costa filho Você trazia no detalhe Da narração Do gol do Osvaldo Sobre o que o Rogério Sende Já havia falado Sobre o jogador O Rogério Sende Jogou com o Osvaldo No São Paulo Foi campeão Da Sudamericana Em 2012 E foi técnico Do Osvaldo No Fortaleza Na entrevista coletiva Após a partida Contra o América De Natal O Rogério se falava O Osvaldo Ainda hoje Tem um drible Que quando ele faz Sempre resulta em gol Uma característica Do jogador Que o técnico Do Bahia Já ouviu observado E alertou os jogadores Mais uma vez Aqui na beira do gramado Após sofrer o gol Vitória vai vencendo Por um a zero Aqui no Barradão E a torcida Vai cantando alto Abertura na direita Com Gilberto Bahia vem descendo Caio Alexandre Se apresenta Tentou ali A triangulação Passe foi muito forte Acabou saindo E se chamar É a torcida É a torcida do Vitória Que dá show Atrás de show Aqui dentro desse estádio Completamente tomado De rubro-negros Lembrando que é a torcida Única hoje Os clássicos Os Bavi Desde 2018 Apenas com o torcedor Do time mandante Passamos dos nove minutos Um pro Vitória Gol do Osvaldo Zero pro Bahia É o primeiro Bavi do ano Você acompanhando Na tela da TVE E eu peço pra você Mandar o seu vídeo Pra aparecer no intervalo No nosso WhatsApp Vai aparecer aí na tela Manda sua mensagem de vídeo Você que é Bahia Ao lado do seu amigo Com a camisa do Vitória Você que é Vitória Ao lado do seu amigo Com a camisa do Bahia É isso que a gente Quer mostrar hoje A paz entre as torcidas Olha o Wagner Leonardo Chegado ali por baixo De carrinho A torcida gostou É a raça Do melhor jogador Da Série B do ano passado Que o Vitória segurou Teve proposta De outros clubes Da Série A Mas ele permanece no Leão Dudu Semana cercada De polêmicas do Dudu Mas foi mantido Pro jogo Everton Ribeiro Chegou ali o Luciano Juba Já cortou dois Passou pelo William Juba Tentou o tapinha Pro meio Cabotanga Rasga O jogador do Bahia Já fez gol de falta Já fez gol de falta Nessa temporada Mas não está em campo Está no banco de reservas O Cauli bateu Uma falta perigosa Contra a América de Natal E aí ele quem ajeita Ali pra cobrança Nossa imagem vai mostrando Aí a preocupação do Muriel Pra ajeitar a barreira Está aí o ex-goleiro do Bahia Jogou no Bahia em 2016 O Muriel Na micro câmera Você vê ele se posicionando Fechou o canto inteiro Com sua barreira Ele ainda está ali Desesperado Passando as instruções Agora sim Ele se posiciona Vem Luciano Juba Ou Cauli O árbitro autoriza Luciano Juba Perna esquerda Muriel Pra defender O Muriel foi na bola Mas parece que ela bateu No travessão né Olha o Juba aí Boa cobrança Ela explode No travessão Olha aí A cobrança É realmente Bola explodindo No travessão Do Muriel Que estava na bola Boa cobrança Do camisa 46 Os jogadores do Bahia Estão melhorando Nas cobranças de volta Tem alguma coisa a ver Com o Rogério Senna Que está lá no CT Todo dia Rodrigo? Acredito que influencia Agora o Bahia tem bons jogadores O Juba sempre foi um jogador Muito forte na bola parada Portanto é uma arma importante A arma essa que o Vitória tem Vitória na Série B do ano passado Diversas jogadas foram Oriundas da bola parada Everaldo Marcado ali pelo Wagner Leonardo Está apertado Está pressionado Ele faz o giro Toca mais atrás Está pedindo o Gilberto Everton Ribeiro prende Tem a marcação ali Do Lucas Esteves Soltou com o Gilberto Tentou passar no meio De dois Acabou perdendo Aí o Dudu O árbitro pega uma falta De ataque do Bahia TVE A casa do futebol baiano É pra frente É pra gente Governo do estado Governo do estado Bahia Já saiu jogando ali o Muriel Esse é o Zeca Esse é o Zeca O Zeca fez 40 jogos Pelo Vitória na temporada passada Fez dois gols E deu quatro assistências E está aí o Tassiano Jogador importante também No esquema do Rogério Senna Usa ele como falso nove Como volante De todas as formas É Rogério Hoje ele está mais à esquerda O Tassiano começou o jogo Mais à esquerda No início do jogo O Bahia teve uma jogada boa Se aproveitando das costas Do Zeca Mas nesse momento Depois do gol Vitória consegue controlar Um pouquinho Está mais confortável No jogo Não tem a posse Mas tem um controle Fecha bem os espaços Ainan Costa filho Depois do lance do Vitória Osvaldo Fez o levantamento No ponto futuro Lá pra área O Canu furou Alejandro teve que evitar A saída Mas o Arthur disse Que não evitou não Olha O ano letivo 2024 Da rede estadual Vai começar nesta segunda Para mais de 650 mil estudantes Nas 1082 escolas da Bahia E será marcado Pela aula inaugural Que vai ter transmissão Ao vivo Pela TV Educa Bahia É no canal 10.2 Em Salvador E região metropolitana No resto do estado Pra você que está aí No restante No interior do estado Você tem que ir Naquela sintonia Coladinha com a TVE E o que isso significa? Se aí na sua cidade A TVE está no canal 10.1 Você vai subir um canal E vai estar lá no 10.2 A TV Educa Bahia Com a aula inaugural Se é 4.1 Você vai subir um canal E vai ter no 4.2 A TV Educa Bahia Pra você acompanhar Lembra que a partir Das 9 da manhã Chegando a marca De 15 minutos Você ligado Aqui na tela Na TVE Acompanhando A transmissão especial Do primeiro Bavi do ano Fala Costa Bahia tem um desafio Agora Jogando diante do Vitória Saindo atrás do placar Essa é a terceira vez Que isso acontece na temporada A segunda Com o time principal A primeira vez Aconteceu no jogo Contra o GQE Quando o Bahia Sub-20 atuou Vai com você Mateuzinho Faz o passe Alejandro Na entrada da área Protegeu Oswaldo pediu Ele tentou O passe Pro Dudu A marcação do Bahia Consegue afastar O Vitória Chega com muito mais facilidade No gol do Bahia Lembrando que é a primeira vez Que o Bahia Vai enfrentar um time de Série A E o Vitória também Olha o passe do Everaldo Pro Tassiano O cara a cara Bateu pro gol Gol Do Bahia De o Tassiano Camisa 16 É o Tassi God Não tem jeito O passe De cavadinha De três dedos Do Everaldo E o Tassiano Ganhou do Wagner Leonardo No corpo E conseguiu finalizar Na saída do Muriel Olha que lançamento O domínio Ganha no corpo Bate pro gol E empata o jogo Do Barradão Tassiano Tá tudo igual Um a um No Barradão É no momento Que o Vitória Fez uma dinâmica De tentar subir A pressão O Bahia rompeu a linha Encontrou espaço Entre as linhas Do Vitória E em jogo De transição O Bahia chegou E o Tassiano Posicionado Como centroavante Como um atacante Não necessariamente Ocupando a faixa esquerda Fez um gol De empate Um gol importante Pro Bahia Porque empata Praticamente Na sequência Da partida Rainan Costa filho É o vigésimo Terceiro gol Do melhor ataque Do Brasil O Bahia é acompanhado Nessa soma Pelo esporte Que tem 22 gols marcados E pelo Curitiba Que atua hoje Contra o Atlético Paranaense No clássico No clássico catarinense No clássico paranaense O Bahia É o melhor ataque Do Brasil Com 23 gols marcados É o primeiro gol Do Tassiano No Campeonato Bahiano Ele que já havia marcado Também pela Copa do Nordeste É, o Tassiano É um jogador Muito decisivo De gols Muito importantes Nós poderíamos listar aqui Diversos gols importantes Vem Vitória Esteves Fez a abertura Lá na esquerda Tentou trabalhar Ali o Yuri Castilho Não conseguiu passar Pela marcação Do Gilberto O clássico Começou animado O Vitória Abriu o placar Com Osvaldo O Bahia Buscou o empate Com o gol Do Tassiano Agora há pouco Temos apenas 17 minutos De jogo Aí o Léo Condé De pertinho Na Gamecam Técnico do Vitória Campeão nacional No ano passado Zeca Chama aqui o Osvaldo Posse de bola 50-50 Para quem achou Que o Bahia Ia dar banho De posse de bola Se enganou bastante É, o Vitória Tem conseguido Equilibrar a posse Principalmente com a marcação Muito agressiva Em alguns momentos Erros técnicos Também Dos jogadores do Bahia Esse é um detalhe fundamental Esse número aqui É muito representativo Nesse cenário inicial do jogo O Vitória Conseguir equilibrar A posse com o Bahia Não era o prognóstico inicial Antes da bola rolar É, Bertão Ribeiro Perdendo o combate Para o Dudu A torcida vai ao delírio E olha o Dudu Sempre corajoso Com personalidade Girando para cima Da marcação E clareando as jogadas Carrinho do Canu Na bola Sem falta Caio Alexandre Aí o Gilberto Lateral direito Solta no meio Com o Cauli Aí o Camisa 8 Tem o Luciano Juba Com a opção aqui na esquerda Prefere um passe mais curtinho Com o Caio Alexandre Jean Lucas Contratação que veio do Santos A mais cara da história Do futebol nordestino E muitas vezes Como o Everaldo Está caindo Na direita E o Tassiano Está pela esquerda O Bahia está tentando Tirar a referência Dos zagueiros do Vitória Em termos de marcação Não tem um centroavante Ali entre os zagueiros Do Vitória Para os zagueiros marcarem É uma tentativa do Bahia De confundir a marcação Do Vitória Com o Everaldo Muitas vezes Posicionado à direita O pessoal que participa Com a gente aqui Na nossa transmissão O Matheus Mendes Melo Está acompanhando a gente João Batista Silvio Luiz E Romênio A equipe lá do Pepo Acompanhando a gente Está curtindo a nossa transmissão Olha aqui o Osvaldo Vai para cima Da marcação Do Luciano Juba Já pedalou Tentou o cruzamento Para a área Juba fecha a porteira Para cima dele É escanteio O Marcola Marcos Santiago Cauê Ravi Emily E Alessandra Também assistindo A nossa transmissão Na tela da TVE Galera lá do Bonfim Os fiteiros do Bonfim O Buda Xande O GK Salvador Também com a gente Luiz São Bernardo É o mundo inteiro Ligado na tela da TVE Está aí a Pelô Em destaque Vem cruzamento Para a área Osvaldo Faz o levantamento A defesa afasta Fica a feição Ali do Mateuzinho Jogar para a área Mais uma vez Mas ele finaliza Para fora Com outro desvio É escanteio Escanteio agora Pelo outro lado E olha o banco De reservas do Vitória O Filtemann Passou por ali Falhou no jogo passado Está no banco João Vitor Rodrigo Andrade E o Zé Hugo Sempre a opção Ali para o segundo tempo Vem bola para a área Do Bahia Mais uma vez A bola parada Do Vitória É muito forte É justamente O ponto fraco Do Bahia William Faz o passe Mais atrás Ali com o Dudu Fatiou lá Para o lado esquerdo Casquinha na bola Do Zeca Não deu certo E aí o Bahia Vai tentar armar Um contra-ataque Bola girada Aqui para o Jean Lucas Osvaldo está parecendo Um carrapato Em cima dele Deu o bote Mas conseguiu passar Ali o Jean Lucas Só que a bola Acabou saindo Oi Juliana Só para falar Que na verdade O goleiro do Vitória Que atuou Na última partida Diante da Juazeirice Foi o Maicon Cleito Esse que falhou Nas duas oportunidades Em que a Juazeirice Venceu por 2 a 0 Muito bem lembrado Nossa Juliana Lisboa Na beira do campo Fazendo a cobertura Do Vitória E o Vitória Em muitos momentos Quando tem uma inversão A bola chega Do lado oposto Especialmente aqui Do lado direito O Osvaldo está ficando Mano a mano Com o Luciano Juba Com certeza É uma aposta do Vitória Porque o Juba Tem problemas Na composição Da linha defensiva Então o Osvaldo Em alguns momentos Pode conseguir Levar vantagem Nesse enfrentamento De duelo individual Com o Luciano Juba Lateral esquerdo do Bahia Rainha Costa filho Só para completar Aquela primeira informação Antes do gol de empate Do Bahia A gente falava Que essa era a terceira vez Que o tricolor baiano Saia atrás do placar Em um jogo Nas outras duas oportunidades Não tinha conseguido Sequer empatar Foi na partida Adiante do GQE Quando a equipe atuou Ainda com a equipe sub-20 E contra o River Do Piauí Pela Copa do Nordeste Aqui diante do Vitória A equipe consegue O primeiro empate Depois de sair Atrás do placar Em uma partida Lateral para o Zeca Já tabelou ali Com o Osvaldo Depois não conseguiu Fazer mais o passe Mas ele volta ali Para recuperar essa bola Wagner Leonardo Olha o Lucas Esteves Coloca nesse setor Coloca nesse setor também O Jean Lucas Que fecha também por aqui O Tassiano Justamente para tentar Proteger o Juba Desses confrontos Com o Osvaldo Que é muito rápido O próprio Mateuzinho Também se aproxima E pode criar situações De desconforto para o Bahia O Osvaldo está impedido Pegou aqui O Luanderson Lima dos Santos Árbitro da FIFA TVE A casa do futebol baiano Bahia Gás A energia que ajuda A transformar a Bahia O pessoal que participa Com a gente aqui Em todo o Brasil O Bento Chaves E a Luana Chaves Em plataforma Marcos Jean do Bonfim Tiago Luiz Danilo Santana De Cajazeiras O Gustavo Fael Está lá na Austrália Luiz Fael É torcedor do Vitória O Léo Fael Também com a gente Marcelo Tchelo E o Leandro Ramos Além do Ícaro Barreto E o Ademilton Tuí Também ligado na transmissão É o primeiro Bavi do ano É um clássico quente Para você na tela na TVE Um para o Bahia Um para o Vitória Gol do Osvaldo E do Tassiano Está aí o David Duarte Everton Ribeiro Everton Ribeiro Tem seis jogos Com a camisa do Bahia Dois gols marcados Ainda não deu assistência Levantamento Lá para a área Para o Tassiano Chega a marcação Do Zeca Para conseguir afastar Essa bola E esse canteio Para o Bahia E hoje a gente vê Um Everton Muito pela Pela direita Como ele joga Tradicionalmente Foi assim que ele se consagrou E chegou a Copa do Mundo Vestindo a camisa Do Flamengo Muitas vezes por dentro Dando o corredor Justamente para o Gilberto Você vê a movimentação Aí na área Do Vitória Está respirando fundo Ali o Tassiano Já está cansado Tassiano Tem muita saúde O camisa 16 Gilberto está na área Everaldo também Vem levantamento Na primeira trave Lucas Esteve afasta A bola fica com o Mateuzinho Já fez o giro Para cima do Everton Ribeiro E vai usando Sua velocidade Olha que bolão Para o Osvaldo Osvaldo está na frente Cara a cara Com o Adriel Salva o goleiro Do Bahia Que chance Deve o Osvaldo E que contra-ataque Maravilhoso Do Vitória Olha o passe Do Mateuzinho O Osvaldo Partiu do campo De defesa E aí chegou Cara a cara Ganhou da velocidade Mas o Adriel Virou um gigante Na frente dele Por outro ângulo Para você curtir O Caio Alexandre O Jean Lucas Ninguém conseguiu Alcançar o Osvaldo Mas o Adriel Fez uma linda defesa Olha de novo Aí na câmera invertida Finalização de canhota Adriel Para defender É estreando em Bavi Estreando muito bem E um escanteio Que gerou Um contra-ataque Para o Vitória O Bahia tem muitos problemas No momento da recomposição defensiva O Osvaldo já está ali Posicionado para a cobrança O Rogério Senne Passa as instruções É um momento de perigo Eu lembro né O Vitória é forte demais Na bola parada Mostrou isso na Série B E aí vai inverter Agora o lado Da cobrança de escanteio O Arthur disse Que é do outro lado O Osvaldo vai correndo para lá Está aí o Diego Pombo O árbitro da final Do ano passado né Ele apitou a final Entre Bahia E Jacui pensa que o Bahia Conquistou o título De número 50 Desse estadual E você acompanhou também Aqui na TV Brasil Osvaldo faz o levantamento Lá na segunda trave David Duarte afasta Tem finalização do Mateuzinho Com mais um desvio A posse de bola É do Vitória Já tem jogador conversando ali Com o Léo Condé Zeca Que passe de letra Osvaldo Levantou para a área Subiu Castilho de cabeça Cabeceou fraquinha A marcação atrapalhou TVR A casa do futebol baiano Caixa É por você É por um novo Brasil Aí o Adriel É um goleiro Que tem aquela característica De não tremer com a bola nos pés Sim Ele tem muita qualidade Com a bola nos pés Agora chama atenção O momento que o Vitória Sobe o seu bloco Para quebrar as linhas do Bahia Para tentar tirar O conforto do Bahia Na saída de bola Em muitas situações Tem conseguido E o Bahia tem optado Em alguns momentos Pela bola longa Então o Vitória Dentro da sua proposta Tem conseguido Tirar o conforto do Bahia No início da construção ofensiva Gilberto Faz o levantamento Para a área Lá na segunda trave Se esforça Tassiano A sobra do Bahia Cauli Perna direita Aqui a boa Isolou TVR A casa do futebol baiano Bet nacional Se tem jogão no Baianão Tem profecia na bet dos brasileiros Profetize agora mesmo Um abraço a todos vocês Que acompanham a gente Direto do Youtube Olha as crianças aí No alambrado Dando legal Curtindo o clássico Vai ser o primeiro clássico Da vida dessas crianças Que estão curtindo um jogaço Que belo jogo Num momento paralisado Para a hidratação dos jogadores E é claro que o Léo Condé Vai bater um papo aí Com os atletas O Rogério Senna Também vai dar muita bronca Rodrigo É com certeza Um jogo bem disputado As duas equipes Dentro das suas características O Vitória Em muitos momentos Conseguindo tirar o Bahia Da sua zona de conforto Da iniciação Da construção da jogada Conseguindo roubar Diversas bolas No próximo do gol do Bahia E o Bahia Tentando construir o seu jogo De forma mais cadenciada E chegando também Com perigo Até agora O Vitória fez o gol E teve no Osvaldo A melhor chance Para fazer o 2x1 Em termos de oportunidades Até o momento No primeiro tempo O Vitória com mais oportunidades claras Um jogo equilibradíssimo Até o momento E você vê aí no detalhe O Rogério Senna Já com a mesa tática A prancheta Passando as instruções E a provocação Torcedor do Vitória Botou até o escudo Do Bahia Para quem está assistindo Lembrando que Essa transmissão nacional É para o Brasil inteiro Para contextualizar Torcedor do Vitória Tira sarro Dos torcedores do Bahia Dessa forma Fazendo pescaria E do outro lado Tem também a provocação Sempre tem né Se tem clássico Tem provocação Dos dois lados É o futebol raiz Vale a pena A provocação saudável Que não Não extrapola Para o limite Da violência E aí a gente está Revendo o gol Aliás o Osvaldo Se tem Babi Tem gol dele né Segundo Babi Segundo gol dele É isso E olha o Alejandro Olha o Alejandro A jogada do Alejandro A parede Entre os dois zagueiros Do Bahia Ele encontrou o espaço Rolou para o Osvaldo Que finalizou O Adriel Tentou fazer a defesa Mas o Osvaldo Com toda Com sua experiência E aí o gol do Bahia Passe do Everaldo Nós poderíamos imaginar Que o Everaldo Sendo nove O centroavante Poderia ser o jogador Da finalização Da jogada Não Ele foi o jogador Do passe Para encontrar o Tassiano Nos dois gols A gente viu isso né O Alejandro Fez a função ali Mais de centroavante Porque ele fez a parede Mas serviu O Osvaldo Que é o rei de assistências E dessa vez Quem serviu também No Bahia Foi o Everaldo Com aquele passe Maravilhoso De três dedos O Alejandro Ainda joga por dentro Nesse posicionamento Do Vitória Mas ele é um jogador De muita dinâmica De muita qualidade Para sair da área Jogador revelado No Atlético Mineiro Que está emprestado Ao Vitória Perante ao Red Bull Bragantino E o Everaldo Nesse posicionamento Ele está jogando Hoje Muito à direita Do lado direito De ataque do Bahia O Bahia está tentando Tirar a referência Do centroavante Para os dois zagueiros Da equipe do Vitória Um jogo bem interessante Bem movimentado Um jogo com muitas alternativas Aí né Fala Costa Vocês falavam agora Há pouco Sobre provocação sadia No momento aqui agora Em que os técnicos Passavam as orientações Torcida do Vitória Provocando o Rogério Senne Falando Ô Senne Você foi reserva do Marcos Fazendo referência À Copa do Mundo De 2002 Demérito nenhum Aí né O Rogério Disputou duas Copas A de 2002 Porque todo mundo Lembra que foi A Copa que ganhou Mas em 2006 também Quando foi eliminado Nas quartas de final Para a França O Rogério também Fazia parte daquele grupo Tentou sair jogando O Zeca A bola rolando Mais uma vez E o torcedor Também aproveitou Aquele tempo Para se reidratar E já está cantando De novo É o Vitória Aproveitando O apoio Do seu torcedor Que colou junto Desde a reta final De 2022 E não largou Mais de mão É um estádio Lotado atrás do outro É um jogo Com o Barradão Lotado atrás do outro São 16 jogos Seguidos De vencibilidade 13 vitórias 13 vitórias E 3 empates Tudo Inversão jogada Aqui para o Osvaldo Consegue dominar Já olhou para a área Alejandro está lá dentro O cruzamento Foi a meia altura E ganha esse canteio E a torcida Vai junto E essas inversões Buscando o lado oposto Especial aqui Do lado direito De ataque Do Vitória Para pegar no enfrentamento O Osvaldo Com o Luciano Juba Tem sido a melhor Alternativa do Vitória No jogo até então Osvaldo na cobrança Adriel Preocupado Vem levantamento Subiu ali O David Duarte Conseguiu afastar Camutanga Faz o passe aqui Com o Mateuzinho Ameaçou o cruzamento Puxou para a perna direita Fatiou para a área William Oliveira Deixou a bola passar E o impedimento Já havia sido marcado TVR A casa do futebol baiano Embasa Por você Pela Bahia Pelo futuro Pessoal que participa Com a gente aqui Adriane Correia Luca Jabá Maria Isis Nátaly Caíssa Souza E Davi A Jade Leal E a Mina Vitor Dias Também Acompanhando a nossa transmissão Galera junta Também assistindo A Zafia Maílson Senhor Tomás E a Cássia E o Bahia Vem chegando Com Everton Ribeiro Passa para trás Everaldo Tentou tocar Para o Jean Lucas A bola vem para o Cauli Itaciano recebe Tenta a finalização Travado Pelo William E o Áfito Está paralisando o jogo Dando cartão amarelo Para o Cabotanga E o Cabotanga Não entende Por que ele tomou o cartão O Everaldo Está ali caído Na entrada da grande área E olha aí Deu esse bote O Áfito Não marcou a falta Deu vantagem Mas Depois Que o lance Parou Ele deu O cartão amarelo Jean Lucas David Duarte Esse é o Canu Alejandro Aperta na marcação Ele sai jogando Com Caio Alexandre Está aí o Camisa 19 Volante Volante moderno Joga de cabeça alta Distribuindo a jogada Sempre os jogadores Procuram ele E tem uma cavada Maravilhosa também Já deu assistência Para o Everton Ribeiro Inclusive Foi no jogo Foi no jogo contra o Jacobina Na estreia do time Principal do Bahia Boa recuperação Do Dudu Falta em cima dele Reynando Fala Juliana Só para falar E com ele A camisa número 7 Do Vitória Sentiu Ele está no chão Pediu A entrada A entrada Do departamento médico Para fazer uma orientação Uma movimentação E parece que aquela Alteração Que iria acontecer Na parada Para hidratação Vai acontecer agora Porque a gente vê Que o Matheus Gonçalves Camisa 23 Já está Mais uma vez Sem o colete Já está pronto Para entrar E essa substituição Que aconteceria Na pausa Para hidratação Que seria justamente A saída Do camisa número 7 Yuri Castilho Para a entrada Do Matheus Gonçalves Parece que vai acontecer Agora A gente está só No aguardo Da plaquinha Que vai subir Neste exato momento É só para lembrar também Que o Vitória Conta com dois jogadores Amarelados Dois dos seus principais Jogadores aliás O Osvaldo Autor do gol E também o Camutanga Xerifão da zaga Junto com o Wagner Leonardo É uma perda importante Para o Vitória O Yuri Castilho É base dessa equipe Desde o ano passado Titular da equipe Do Vitória Ocupa o lado direito E é um jogador Com muita força física Então quando a bola Está do lado oposto Ele fecha Ele ocupa a área Ele preenche a área Ele tem uma boa capacidade Do jogo aéreo ofensivo Isso acrescenta muito No Vitória No momento de preencher a área É uma perda importante Entra agora O Matheus Gonçalves Rainan Eu não sei fazer leitura labial Mas deu para ver aí Ele conversando ali Com o Léo Condé Dizendo que não dava mais Para ele Fala Ju Mas não quer saber não Yuri Castilho Continua em campo A alteração Que aconteceria Na pausa para hidratação Depois aconteceria Neste momento Parece que vai ser Só depois do intervalo Yuri Castilho Não sai do campo Continua o Camisa 7 Portanto Junto com os demais titulares Para você ver Como eu sou ruim De leitura labial Ele estava dizendo Justamente o contrário Que ia continuar em campo É, o Castilho tem Essa característica É por isso que o torcedor Do Vitória gosta dele Ele é de muita entrega De muita luta De muita briga Ele não vai deixar De jogar um clássico Que roubada de bola Sensacional do William E na sequência O Dudu fez falta Falta em cima do Everaldo E cartão amarelo Para ele Dudu Terceiro amarelado Do Vitória Ele não gostou não Encarou ali O Diego Pombo Terceiro cartão amarelo Do jogo Para jogadores Do Vitória A Inan Olha a roubada aí Do William Oliveira E na sequência O Dudu Chegou atrasado Realmente O Camisa 21 Fala Costa Esse já é o terceiro Cartão amarelo Do Vitória No jogo Que enfrenta a equipe Mais disciplinada Do campeonato baiano Até aqui Em todas as rodadas Em seis rodadas O Bahia sofreu Com apenas Cinco cartões amarelos O que pode ser decisivo Em um critério De desempate Ao final da primeira fase Verdade A gente já viu Várias vezes Nesse campeonato Dois times empatados Em todos os critérios E o cartão O número de cartões O fair play Sendo decisivo Tem falta Pro Bahia Você vai vendo aí Na nossa câmera Por trás do gol Mostrando O Muriel Ajeitando Só a barreira Tem ali Três jogadores Do Bahia Na bola E o Muriel Que é o irmão Do Alisson Becker Goleiro da seleção brasileira Fez sua base No Internacional Jogou Também no Fluminense Jogador experiente 37 anos Tem o Muriel Cauli na bola Juba também Diego Pombo autoriza Cauli fez o levantamento E aí o Wagner Leonardo Conseguiu cortar de cabeça Ela já tá aqui com o Zeca Chegando a marca De 40 minutos É o primeiro Babi do ano Pra você Um pro Bahia Um pro Vitória TVR A casa do futebol baiano BYD A maior do mundo Agora é da Bahia Torcida do Vitória Vai empurrando o time Muriel E o Vitória É muito vertical Quando tem a bola Se utiliza muito Da bola longa Nos momentos que o Bahia Sobe a expressão Consegue chegar com Rapidez No campo de ataque Foi assim Que gerou algumas situações De perigo Vitória que teve Uma situação muito clara De fazer o segundo gol No contra-ataque Com o Oswaldo Pra uma boa defesa Do Adriano Yuri Cachilho Dudu Deu uma tropeçada ali O Mateuzinho Perdeu tempo Mas ele vai lá Pra marcar a saída de bola Pressiona aqui também Oswaldo Juba Tapa de primeira Com o Jean Lucas Você pertinho Do camisa 6 Do Bahia Aí o Juba Camisa 46 Olha pra área Não tem ninguém O Everaldo Entrou agora Tem o Cauli ali Na entrada da grande área O Jean Lucas Se movimenta Taceando também Bola pro camisa 16 O artilheiro do Bahia No jogo Juba Cruzamento Everton Ribeiro Gol Do Bahia Deu ele Deu o craque Deu Everton Ribeiro Camisa 10 Ele é decisivo Em clássicos Ele não se esconde De jogo Tava na área Pra cabecear Nas costas Do Wagner Leonardo Numa troca De passes Aqui pela esquerda Do Tassiano Com o Juba Cruzou na medida Pro camisa 10 Ele é baixinho 1,74 Conhecido como baixola Mas ele faz O segundo De cabeça Na temporada Everton Ribeiro Pra virar o placar Ainda no primeiro tempo Dois pro Bahia Um pro Vitória Rodrigo Belo gol do Everton Ribeiro Livre Entre os zagueiros Do Vitória Bela assistência Do Luciano Juba O Bahia Que depois do gol Começou a se encontrar Começou a ser uma equipe Que gira a bola Que busca encontrar os espaços Um Vitória Mais vertical Mas um Vitória Também Que no momento Que perde a bola Dá muito espaço E você dá muito espaço Ao Bahia Que tem muitos jogadores De qualidade técnica Acaba resultando Em um momento De maior tensão Em termos defensivos E o Bahia vira o jogo Rainan Costa Pírio Terceiro gol Everton Ribeiro Se isola Na artilharia Do Campeonato Baiano Pelo Esporte Clube Bahia O terceiro gol dele Na temporada Como você bem trouxe O segundo gol dele De cabeça Rainan Juliana Lisboa E esse é o terceiro gol Que o Vitória sofre Aqui no Barradão Nessa temporada O segundo gol Que sofre dentro do Barradão Pelo Campeonato Baiano É o sistema defensivo Do Vitória É um sistema muito sólido Forte Começou a rodada Como a melhor defesa Do campeonato Assim como foi Na Série B O ano passado A segunda melhor defesa Da Série B inteira Olha o cruzamento Para o Alejandro A defesa faixa Sobrou para o Dudu Pisou na bola Se atrapalhou Tem três em cima dele Ele consegue o giro Castilho Fez o passe Para o meio O Adriel consegue defender É incrível O que o Dudu Consegue fazer Num lugar aglomerado Rodrigo Ele tem muita força física Muita imposição É um jogador De muita qualidade De muita força Então ele é Sem dúvida nenhuma Um dos principais jogadores Da equipe do Vitória Primeiro tempo Muito concentrado Aqui do lado direito Da defesa do Vitória Lado esquerdo Da defesa do Bahia Esse lado aqui do campo Está sendo muito utilizado Pelas duas equipes Foi por aqui Que as principais situações Das duas equipes Nasceram Bola com o Dudu Mais uma vez Olha o Mateuzinho Que bola Dribble da vaca Para cima do zagueiro Do Bahia Já vem chegando Pela esquerda Invadiu a área Fez o corte Tentou o cruzamento Reclama de um toque No braço Caxilho O Dudu está passando No meio Caxilho Arrisca de longe Explode na marcação O Áfrio está paralisando O jogo Marcando uma falta TVE A casa do futebol baiano ITS Brasil Excelência em internet 6 minutos de acréscimo Vamos até 51 minutos Teve algumas paralisações Então é natural Esses 6 minutos Um jogo bem disputado Até agora Um jogo De duas equipes Que querem vencer Naturalmente Tem a rivalidade Tem os ânimos Aflorados Em algum determinado momento Mas nada que extrapole Até o momento As duas equipes Dão um exemplo Importante Para o torcedor Nós que queremos Tanto as duas torcidas Em campo Os jogadores São importantes São personagens Protagonistas Na verdade Nesse exemplo Em campo O pessoal Que está assistindo A gente O João Vitor Dantas Filho da Luana Rogério Acompanhando a nossa transmissão Reta final do primeiro tempo Vitória saiu na frente Gol do Osvaldo O Bahia buscou a virada Tassiano e Everton Ribeiro Marcaram O Bahia depois do gol de empate Já conseguiu se organizar Melhor em campo Controlar melhor o jogo Agora o Vitória Sempre que ele usa Da bola longa Sempre que ele acelera o jogo Principalmente com o Bahia Projetado à frente Ele tem criado situações Incômodas para o Bahia É um Bahia com controle Que melhorou Depois do gol de empate Que virou Isso naturalmente Fez o Vitória Se desorganizar um pouquinho Mas É um Vitória Que quando tem a bola Tenta acelerar E chega com o perigo Bola boa do Cauli Para o Tassiano Já está dentro da área Encarou a marcação do Zeca Tocou para trás Cauli Cortou para a perna esquerda Entrou na área Cauli Deixou o Escapulir Osvaldo consegue afastar essa bola Está aí o camisa 8 De pertinho O Cauli Que muita gente vem falando Ah, está jogando mal Está errando finalizações Ele é líder Em vários quesitos No Bahia Nessa temporada É o melhor Em vários quesitos Em todo o elenco do Bahia Nessa temporada Já já a gente detalha para você É porque o torcedor do Bahia Se acostumou com o Cauli Em um nível extraordinário E sendo o único Que podia decidir Hoje ele é um Coadjuvante Muito importante Mas Hoje ele tem outros Protagonistas também Jean Lucas Caio Alexandre Everton Ribeiro Mas ele continua sendo Fundamental para a equipe TVR A casa do futebol baiano Estou recebendo várias mensagens aqui De embaixadas espalhadas pelo Brasil Acompanhando a TVE Inclusive o Gabriel Vaca Manda para a gente aqui Embaixada Tricolô Em Aracaju Acompanhando a transmissão Forte abraço a todos Direto da Flórida Wagner Wagner Kézia Paulo Silva E Evilásio Souza Também acompanhando a nossa transmissão Sérgio Tadeu Também com a gente E agora nós Acompanhamos um lance Que é muito Muito interessante Porque o Vitória Nesse primeiro tempo Em todos os momentos Ele tentou fazer Uma pressão Nos dois zagueiros do Bahia No Canu E também no David Duarte E os zagueiros do Bahia Em algum momento Não sustentaram bem Essa pressão E foi através dessa pressão Que a equipe do Vitória Conseguiu gerar Alguma situação de incômodo Ao Bahia Repito Vitória muito vertical Usando muito a bola longa E se aproveitando De uma deficiência do Bahia Que é no momento Da transição defensiva No momento de voltar De correr para trás O Bahia dá algum espaço Passamos dos 49 minutos Mais uma falta Mais uma posse de bola A favor do Bahia A torcida do Vitória Está ficando impaciente Com a arbitragem Olha a nossa imagem aérea Aí ó Transmissão especial Da TVA para você 15 câmeras Drone Grua Pré-jogo de uma hora Cobrindo a torcida do Bahia Nos bares de Salvador A torcida do Vitória No esquenta do estacionamento Mostrando destaques Escalação especial Você viu aqui no nosso pré-jogo Para todo o Brasil Um abraço para você Que está assistindo a gente Pela TV Brasil Um abraço para você Que está pelo Youtube Acompanhando a nossa transmissão Lembra de se inscrever No nosso canal Rai Nã 51 jogos Tem o campeonato baiano E a gente vai transmitir 51 jogos na TVE Tanto na TV aberta Como também no nosso canal Do Youtube De graça Para o mundo inteiro Poder acompanhar Cauli Escapa da marcação Do Dudu Escapou também Do Castilho Tentou o passe Com Everaldo Wagner Leonardo Antecipa Consegue recuperar Essa bola Entramos no último minuto Do primeiro tempo Fala Costa Há poucos minutos A gente acompanhou A movimentação Aqui na torcida Do Vitória Nós não podem Ter torcedores do Bahia Presentes Na arquibancada Existia um rapaz Que estava com Uma camisa descaracterizada Uma camisa apenas Vermelha Esse torcedor Foi Alguém questionou A presença dele ali Ele precisou Sair escoltado Pela polícia militar Da arquibancada Rainan Juliana E só pra confirmar Aqui também Ele ao subir Ao ser escoltado Ele colocou Uma camisa do Vitória Então não é Torcedor do Bahia Botou a camisa Do Vitória Parece que não O árbitro Nesse momento Diego Pombolo fez Aponta pro centro De campo Encerrando o primeiro tempo Dois pro Bahia Um pro Vitória O Bahia consegue Virar no primeiro tempo Osvaldo Abriu o placar Tassiano E Everton Ribeiro Marcaram os gols Do Bahia E você vê a saída De campo Do Léo Condé Técnico do Vitória E a torcida Do Vitória Tá na bronca Apenas com a arbitragem Não é com jogadores E olha o Jean Lucas Saindo aí Falando com o Tassiano Falando ó Tem que tocar melhor Essa bola Eles vão conversando Ali E o que tá suado O Jean Lucas É brincadeira A gente acompanhando De pertinho Também aqui O Rogério Sênio Que tá ali Com o seu auxiliar Não desgruda Desse auxiliar Que passa também Ali Algumas ideias Pra ele E o Costa Filha Juliana Lisboa Tem os destaques Do primeiro tempo Pra conversar com a gente Já tô aqui com o autor Do gol da virada Do tricolor baiano Everton Boa tarde Essa é a primeira virada Do Bahia Na temporada Até que a equipe Não sabia o que era Sair Ter saído atrás Do placar No jogo E conseguir virar Qual a importância De reverter o placar Ainda no primeiro tempo Boa tarde Boa tarde Um jogo muito difícil A equipe deles Tá sabendo pressionar A gente tá tendo Um pouco de dificuldade Pra sair jogando Mas felizmente Conseguimos Manter a cabeça no lugar Que a gente falou Desde o vestiário Que era Qualquer diversidade De manter o nosso jogo Tocando bola Aparecendo E nossa qualidade Apareceu ali Pé em pé Chegamos na virada E agora é continuar Já tem mais 45 Quem for entrar Entrar preparado Pra gente poder manter Esse resultado E sair daqui Com o triunfo Pra gente Muito obrigado Ao camisa 10 Do tricolor baiano Rainan Juliana Já estamos aqui Com o Osvaldo Ele que inaugurou O placar aqui Dentro do Barradão Mas tava bastante frustrado Saindo de campo Até falou com alguns Colegas Trocou uma ideia Osvaldo O que você acha Que precisa acontecer Nesse segundo tempo Pra vocês retomarem Esse ímpeto Do primeiro tempo E as jogadas Acontecerem Da forma que vocês querem Não, acho que a gente Tá bem no jogo Saímos na frente Ali que nem você citou Acho que depois Que fizemos o gol A gente tava Pressionando bem A equipe deles Depois a gente Começou a querer Baixar muito O nosso bloco Foi aí que a gente Tomou o primeiro gol O segundo gol Foi detalhe ali Eles conseguiram sair jogando Ficou dois, três batidos No lance A gente não conseguiu Recompor da forma Que foi trabalhada Mas o jogo tá aberto A gente tá bem no jogo Tivemos até a chance De ampliar o placar ali Felizmente o goleiro deles Também fez uma grande defesa Naquele meu chute Mas é continuar trabalhando A gente tá bem no jogo Pra gente conseguir o empate E consequentemente Tentar a virada Obrigada Muito bem Juliana bateu um papo Com Osvaldo Autor do primeiro gol Do Bavi E o Costa Batendo papo Com o Eberton Ribeiro Autor do gol Da virada Que Bavi é esse? É só o primeiro do ano A gente vai pro intervalo E volta já já Com os melhores momentos E todas as atrações Do intervalo da TVE A casa do futebol baiano Amor, gratidão E vai sempre estar no meu coração Eu sou Vitória Com muito orgulho Com muito amor Do Bahia É a minha vida Não tem nem explicação É um amor que vem de dentro É um jogo que mexe muito Com as emoções É começar a oração Botar joelho no chão Não posso deixar De passar na casa da tia ali Ali dá uma energia positiva A paixão A torcida do Bahia Quando a gente pega o ônibus E tem um corredor rubro-negro ali Acho que Cazei a pulsa ali O meu filho Cresceu dentro do Barradão E esse Bavi Com certeza Será um Bavi Que vai marcar A minha história como mãe E a história dele Como torcedor Bavi não se joga Pra mim Bavi se vence Vamos lá Vamos ter que ganhar A gente tem que ganhar deles Prática é garra É adrenalina Ter o Vitória Marcado na minha pele Me faz bem Deus me livre Nossa é vitória Se o Bahia é o mundo Meu amor pelo Bahia É maior que o mundo Bahia Salvador para né Vai começar Vai começar Vem, vem Vem Vem, vem 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 Todos na torcida pelo Baianão. Todos na torcida pelo Baianão. Todas as partidas com transmissão. Ao vivo na TV aberta e no YouTube. Preparou seu coração? Pelo quarto ano consecutivo. Emoção, meus amigos, é aqui. O mais antigo do Nordeste. 10 clubes brigando pela mais cobiçada taça do Estado. Vai começar na casa do futebol baiano. Na casa do futebol baiano. Baianão 2024. TBR. É sua. É da Bahia. TBR. É a Bahia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Estrelas do Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Número 4 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto